Eu não pensei na desclassificação dela, eu pensei que eu estava conquistando uma medalha. Eu acho que ninguém do Brasil pediu a desclassificação dela, isso aconteceria se eu fosse quinto, sexto ou décimo lugar. Então, feliz de mim que estava em quarto e foi ali a próxima colocada. Então, eu fiquei realmente muito emocionada no momento. Todo esforço, toda luta que eu fiz desde pequenininha. Eu, quando comecei na seleção brasileira com 13 anos de idade, me perguntavam qual que é o meu maior objetivo. E eu dizia que o meu sonho maior no esporte era ganhar uma medalha olímpica. E depois de 20 anos, essa medalha veio. Eu ouço que eu estou velha desde os meus 22 anos de idade. Mas eu acho que é muito mais pela comparação com a Ana Marcela, que são 11 anos mais... 11 anos? 9 anos mais nova que eu. Então, eu acho que é muito mais por isso. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam olhando muito para a idade e não pensam tanto que com a idade a gente ganha muita experiência, a gente ganha na inteligência, ganha no aprendizado que a gente vai levando. Então, mas disseram, mas isso daí eu já ouço há tanto tempo que eu já nem ligo mais. Deixa pra lá. Tchau.